A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Como é que está sendo esse brechó hoje? Até que horário? Fala para o pessoal um pouco. Seguinte, o brechó do juvenil vai até as 17 horas. Começou às 8. Antes a gente estava montando às 7h30, o pessoal já estava chegando e comprando. Então, vai até as 17 horas. Roupas e calçados de R$ 1 a R$ 5. Então, isso aí é um brechó beneficente para o juvenil. Para a escolinha, que lá são 133 crianças de 6 a 17 anos, que não pagam nada para treinar no juvenil. Então, isso vai ajudar nós a custear com bolas, viagem deles, lanche. Então, é um brechó beneficente. A gente que já quer agradecer a TV Lagoa, que ontem no Granal de Mesa deixou anunciar. E também a comunidade, que nos ajudou muito, com muitas doações. Então, o nosso agradecimento à comunidade da Pense, que sempre tem ajudado de bem. O que você está achando das roupas aqui do brechó? Muito boas. Estou vendo que tem bastante variedade. E a qualidade? A qualidade também é boa. Bastante tamanho, bastante diversidade de tudo. Já escolheu algum? Já, já. A gente já está com o braço de cheio. É com grande satisfação que a gente agradece a presença das pessoas que vieram. Graças a Deus, nosso brechó está bombando. Muitas pessoas com preços extremamente acessíveis. Um real. Peças, quase que todo brechó, 80% a um real. E outros 20% a cinco reais. Fizemos esse preço para o pessoal comprar e aproveitar realmente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho